Tá tudo bem, podem vir. Até daqui a pouco, Ivan. Ivan? Ele ainda está por... O que quer dizer? O que foi, Rosa? Ah, Hector, a Vigilância Sanitária fechou o estúdio de dança do Ivan, então nós vamos fazer a aula aqui hoje. Já devem estar chegando. O quê? Aqui? Mas hoje tem jogo.